Opa! O que você tá fazendo? Tá limpando a casa pra mamãe? Ai, que linda! Que? A Tuna tá limpando? Como é que tá fazendo bagunça? E bom dia! Tudo bem pra vocês? Como é que vocês estão? Não esquece de se inscrever, deixar o teu gostei, teu comentário e ripar o vídeo. Não sei se é ripar, mas que fala, mas vocês sabem o que é que tem que fazer, porque eu já vi vocês falando aí nos comentários, tá bom? Que daí ajuda bastante aqui na divulgação do canal também. Olha só como é que tá essa pia, que acabamos de almoçar, loucura. Mãe, eu comecei que eu tô falando com o pessoal. Ah, então pode falar, a Alice já limpou ali a sala hoje pra nós, né Alice? Uhum. Ai, muito querida, irmã. Muito queridinha. A Alice e a Fernanda foi pra escola agora. E aí... E a minha avó vinha com as pedras. De like, não! E aí... De like, de like. É isso. Então agora vamos dar uma ajeitadinha nessa louça? Vamos? Porque... Meu Deus do céu, senhora. Tá muito sufa. Pra quê? Pra quê ter, né? Inimigos, pessoas que julgam que a gente não limpa a janela, se tem Alice. Né? Não precisa. Vamos responder... Hoje eu vou responder algumas perguntinhas que vocês deixaram lá no vídeo anterior e nos outros vídeos, né? Aí eu vou juntar aí umas perguntas pra gente responder. Hoje, graças a Deus, o dia tá bonito, né Alice? Uhum. Tá bonitinho. Tá tudo certo. Então, é isso. Bonitinho. Vou dar uma ajeitada lá na cozinha, daí já volto pra falar com vocês. Bom dia, pessoal. Agora já estamos no outro dia. E eu tô indo pro hospital. Eu vou ter a consulta com o urologista. Geralmente essa consulta, ela é bem rapidinha, assim, né? Porque ela é só pra mim agendar a próxima troca do dreno. Então, eu tenho que fazer ela, eu tenho que... Eu já tive uma consulta com o cirurgião. Depois que eu tô chegando em casa, eu explico pra vocês direitinho o que aconteceu. E... É isso, então. Hoje o dia tá muito bonito. Não tá tão frio, né? Quanto os outros dias estavam. Que nem ontem de noite a gente saiu, tava bem fresquinho. Mas hoje já tá bom o dia, já tem sol. Então, tô indo lá na consulta. A gente já chegou em casa, já almoçou. Já descansei um pouquinho também. A Alice agora dormiu. Ela virou pra mim e disse, mãe, tô com sono. Daí eu disse, tá bom, filha, pode dormir. E quando eu olhei, ela tava dormindo mesmo. Não sei se ela não tá um pouco gripadinha, o que quer. Porque ela não é de fazer essas coisas. Só quando ela tá mais enjoadinha, assim, mais cabe, vai dar aquela febre. Aí ela faz isso aí. Então, tô cuidando. Tô cuidando ali. Até agora tá tudo bem. Mas daí eu já vou responder algumas perguntas também, né? De vocês. E vou contar que eu tive a consulta com cirurgião. vascular, né? Por conta da minha perna, como que tá acontecendo, o que que é. Ele disse que a questão da trombose tá tudo certo. Ele me pediu uma meia, né? Daquelas meias de compressão. Então, pra mim usar, pra prevenir a trombose de novo, né? Então, eu vou ter que usar todos os dias agora. Só que ela é uma meia que ele me deu a receita, né? Então, o Patrick já viu pra poder fazer a meia. E é isso. Ele disse que não precisa de anticoagulante. Pelo jeito que tá, né? Ele examinou e tudo mais. Ele disse que não precisa. Só a meia mesmo pra ajudar a não piorar a situação, né? Mas o resto é tudo normal. Tá tudo certo. Hoje, então, eu fui na consulta com o meu urologista. Só que o meu urologista é assim, né, gente? Não tem muito o que fazer. A minha consulta com ele, geralmente, é assim. Eu vou lá, ele marca a troca do dreno. Aí, eu vou, troco o dreno. Depois, vou lá, ele marca a troca do dreno. E assim, a gente vai indo até poder trocar, né? Até poder retirar esse dreno, né? Porque daí, quando for mesmo pra retirar o dreno, daí vai ser feita uma cirurgia. A gente já conversou sobre isso. Pra refazer ali o ureter, que é o canal, né? Então, eu vou ter que ajustar. Porque ele tá perfurado, né? Então, é isso. Quando eu tiver que tirar mesmo o dreno, então, eu vou ter que fazer essa cirurgia pra fazer a restauração desse canal. Tá? Mas isso aí é uma coisa muito lá pra frente, né, gente? Não tem... Não tem nenhuma previsão. Já faz em dois anos, eu acho, que eu tô com esse dreno. E aí, é isso, né? A gente vai trocando até eu poder tirar ele. Então, é isso. Teve algumas perguntas aí no vídeo, né? Que daí eu quero responder pra vocês. Que são a questão da minha perna, o porquê que eu sinto tanto dor na perna. Essa perna que eu sinto a dor, na verdade, desde que eu terminei as rádios, eu sinto uma dor bem forte no joelho. Eu faço acompanhamento com o médico da dor, já fiz tudo que foi exame e tudo. E foi diagnosticado que é uma dor crônica, que ela é uma reação da rádio, né? Então, ela foi causada pela rádio e é uma coisa que eu tenho só aqui, né? Eu tomo os remédios e tudo mais pra controlar. Então, às vezes, ela tá bem forte. Às vezes, eu não sinto nada. Então, depende muito da época, do tempo, o que é que tá acontecendo. Então, eu acredito que como o tumor, ele tá nessa mesma perna, aí tudo piora. Eu já tive a trombose nessa perna também. Então, sabe? É uma coisa, assim, que parece que já estragou minha perna. Então, é isso, tá? É por isso que eu sinto bastante dor. As dores na virilha são recorrentes ao tumor que tá ali, né? Então, é isso, assim. Como ele tá pressionando a veia, Então, causa esses inchaços, causa essas dores, assim, um pouco mais fortes. Que nem eu falei pra vocês, eu sinto que cada vez que o tempo piora pra chuva e temporal, porque é o que anda acontecendo, né? A dor, ela aumenta bastante, tá? Então, é bem difícil, assim. Eu usava bastante água quente, me ajudava muito nessa dor. Só que o que que acontece? Nesses dias, assim, mais quentes, né? E agora parece que, não sei, quando eu tô com uma crise muito forte de dor, porque daí ela causa uma dor um pouco mais aqui em cima também, e o dreno, ele me incomoda, tá? O dreno, ele dá bastante dor também. Eu até tava falando com o médico hoje, porque é uma coisa muito louca, assim. No começo, quando eu coloquei o duplo J, eu sentia muita dor, era muito incômodo, eu sentia repuxar, era horrível, assim. Eu, toda hora, eu tinha um pouquinho de vazamento de xixi, eu ia no banheiro a cada cinco minutos, então, no começo, assim, foi muito difícil, e eu sentia bastante dor. Aí, depois, foi passando o tempo, parece que eu não tinha nada. Eu não senti absolutamente nada. E agora, nesses últimos tempos, eu acho que é por conta da químio também, né? Tudo mexe, que nem ele falou, é tudo mexido, não tem muito o que fazer. Quando eu fazia as rádios, era terrível a dor, no duplo J, e o médico disse que isso era totalmente normal, e agora, quando eu comecei a químio, voltou as dores na questão do duplo J também. Então, é um pouco de coisas, assim, que acontecem, que causam essas dores, né? Então, não é nada, assim, já foi investigado, já foi feito tudo que é tipo de exame, não tem nada no meu joelho, não tem nada na minha perna, é só ali na virilha mesmo. Então, né, graças a Deus, mas são consequências de outros tratamentos, e de tudo que eu fiz desde o início, me afetou a perna. Eu já conheci outras pessoas que tiveram também esse mesmo efeito, eu tenho até uma amiga minha que ela também, só que ela teve o câncer de mama, né, mas a rádio causou a questão do joelho dela, ela faz... Ela tem que fazer várias coisas no joelho, assim, porque o dela ressecou totalmente o joelho, então é bem pior, assim, do que eu sinto, né? Então, são consequências, né, dessa doença, são consequências do tratamento, dos remédios, tudo é aquela coisa, né? Tu arruma uma coisa e estraga a outra, então é isso que acontece, tá? Por isso que eu sinto bastante no joelho. Me perguntaram também que eu tava na quarta sessão, e eu não... Parecia que eu não tinha tido tantos efeitos nessa. Eu também achei, tá? Eu achei, literalmente, assim... O que que aconteceu dessa vez, tá? Era a questão mais, assim, ó, de... Enjoo. O enjoo me pegou bastante. Eu fiquei bastante dias ali, não vomitei, graças a Deus, porque eu tive na outra muito vômito, muito vômito, e... Nessa, graças a Deus, não, assim. Eu tive o enjoo, mas eu tomava ali os remédios e já melhorava, graças a Deus. Controlei também um pouco com a comida. Então, foi... Foi basicamente isso, assim. Graças a Deus, não tive, né? Então, agora eu vou fazer a quinta sessão. Graças a Deus, tô feliz que isso tá acabando. Ah, Jesus! Que nem hoje o meu médico perguntou quando que seria a última. Aí eu disse, ah, vai ser lá por tal dia, né? Porque ele tinha que remarcar a troca do dreno, vai ser no mesmo mês. E aí eu disse, ah, graças a Deus, né? Daí ele disse, ah, coisa boa. Agora, tomara que dê tudo certo, né? E é o que a gente espera. Terminar essa sessão, e não precisava fazer mais nada. Ah, Jesus! E aí é isso, assim. Mas, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu remarquei também a consulta com o meu ginecologista, porque da última vez eu não consegui remarcar, né? O hospital tava fechado. Então, hoje eu consegui ir lá e remarcar a minha consulta com o ginecologista, que eu faço com ele, mas é o acompanhamento, né? Por conta do útero, que tá tudo bem mesmo. Então, é só o acompanhamento pra ver como é que tá. E é isso. Então, graças a Deus, tá tudo certo, tá tudo bem. Tô aguardando. O hospital já me ligou pra eu fazer a transfusão de sangue. Vou fazer. E agora só aguardando mesmo pra fazer o meu exame. Mas eu acredito, e eu acho que é uma coisa melhor. Por quê? Esse médico, ele... Eu falei, né? Ele é da equipe da minha médica, mas ele não é o meu médico que me trata. Então, assim, ele pediu essa tomografia e tal pra mim fazer da virilha ali, né? Só que eu sempre faço a ressonância, sabe? Então, agora vamos ver. Como o hospital não me ligou ainda, eu acho que vai chegar o dia da minha consulta e eu não vou ter feito ainda. Então, eu vou ver com ela se não é melhor. Porque daí até a ressonância eu faço... É cada coisa em um hospital diferente, sabe, gente? Não tem. Que nem me perguntaram, ah, e qual é o hospital que tu te trata? Gente, é todos. Todos os hospitais que tem aqui em Porto Alegre é os hospitais que eu me trato, tá? Porque é um pouquinho em cada lugar. Chega a ser bem chato isso. Mas é assim. Cada coisa que eu vou fazer em um lugar diferente, a tomografia em um hospital, a ressonância é outra. Então, hoje a consulta que eu tive era outro. Então, é bem difícil, sabe? Cada vez é um hospital diferente. Então, é assim. Não tem um hospital que eu faça tudo. Não. É um pouquinho em cada hospital. Cada especialidade... Porque eu estou consultando com várias no momento. Então, é cada hospital tem uma especialidade que eu tenho que ir, tá? Então, é assim. E qual era a outra pergunta? É, foi basicamente isso, assim, né? Sobre o tratamento. Por que eu tinha muita dor na perna. O que tinha acontecido e blá, 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 blá. Então, é isso. Essa dor na perna já expliquei pra vocês. O resto tem que aguardar pelo hospital mesmo. Estou indo pra minha quarta sessão. Tomara a Deus que dessa vez dê tudo certo, né? Eu tenha menos sintomas ainda do que eu tive dessa vez. Então, é isso, gente. É isso, é isso. Graças a Deus. Tá tudo certo. Que nem melhorou o dia, melhorou a dor na perna. Então, é bem louco, assim, as coisas que acontecem. Bem louco. Tá? Mas é isso aí. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau.